Oi gente, estamos aqui na Voagem 140, tá bombando, mais um sábado, mais um dia, mais bichas colocadas, mais bichas que são de entregação, e eu tô adorando tudo isso, hoje é aniversário de Paulo Morgado, meu amor, e olha como isso aqui tá, gente, tá bombando, olha, 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 olha! E aí 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 Estamos aqui na fila da V1C40 Veja o tamanho da fila Pessoas desesperadas Novo Iguatul, Caxias, Milap Está se forte, feliz Essa cara está linda Olha o sorriso Está dura para entrar e tomar uma gelada Já já está entrando Vem você também para cá Um beijo Vem você também paraлом Vem você Você é o que eu amo Você é o que eu vejo E aí Amém. 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 Amém.